Fala aí galera Fala aí galera Eu estou trazendo um vídeo de Um jogo chamado Barrow Barrow Fruity Scrub You In Game Caraca Esse jogo deve ser muito estranho Mas não assiste se estiver comendo Esse vídeo eu tava Procurando aí Não, esse vídeo não Esse jogo eu tava procurando aí Escrevendo unhas encravadas Aí de repente eu achei esse jogo Aí Eu decidi de postar Esse vídeo, então vamos ver Ai caraca Muito ruim isso Que isso Ah tá E tem como pintar a unha toda Deixa assim Ah não Cara deve estar sofrendo aí Ai Caraca Quanto estou dançando Ah sim Agora ele não vai sentir tanta dor Ah não Ah não Não Isso não Ai não Não é isso que eu tô pensando Não cara Não é isso que eu tô pensando Não É isso Caraca Imagina o cara aí Muita vontade de vomitar Ah não Não Caraca Ah Não Que que é isso Por que eu fui jogar esse jogo Cara Por que Não Porque eu fui gravar Não Não Precisa nem falar Eu já sou médico Ah não Ai Isso é pedaço de unha Ah Que isso Cara Tá me dando agonia Não Isso não Ai é Dessa vez Agora Tá lavando meu pé Não Cuidando do meu pé Né O que aconteceu Isso comigo Cara Não Não Quero ser mais médico Caraca O cara tem que comprar Com Com O cara vai tomar Antibiótico Caraca Ah não Mas Que merda é essa Caramba Caraca Ah não Que merda Aconteceu ali Nossa Ainda tem outros jogos Então né Galera Tô terminando Esse vídeo Né É Se gostou do vídeo Dê um like Aí Pra ajudar mesmo Se gostou mesmo De coração Se inscreva-se no canal Pra ajudar Eu quero que esse canal Cresça E né Portanto Esse canal Ser Esse canal Não ter vídeo Interessante Mas não é só por isso Que eu não vou Tá gravando outras coisas Então eu quero que você Me ajude Então né É Valeu Falou Tchau Tchau